Bom, vamos aqui analisar a tela de cadastramento do plano de contas. Então aqui nós temos outra tela que também faz parte do módulo contabilidade. Então aqui no pacote com T2TI ERP contabilidade cliente, nós temos aqui a tela de grid, que é o plano conta grid. Temos aqui também a tela de detalhe, que é o plano conta detalhe. Essa tela aqui é uma tela bem simples, é um cadastramento simples. Nós temos aqui também os seus respectivos controllers, que é o plano de conta detalhe controller. Temos aqui o plano de conta grid controller. E aqui no pacote com T2TI ERP contabilidade servidor, nós temos as suas respectivas actions. Que no caso aqui é o plano de conta grid action e também o plano conta detalhe action. Bom, a explicação sobre o código fonte dessas telas, dos controllers e das actions, também estão presentes lá no DVD do módulo contabilidade. Então nós aproveitamos aqui as mesmas telas do módulo contabilidade para cadastramento aqui do plano de contas.